Música Desde o mês de maio de 2014, o Rio Grande do Sul conta com uma entidade voltada à preservação das abelhas nativas sem ferrão. A Associação de Meliponicultores do Vale do Alto Taquari, a Amevate, congrega mais de 50 criadores de diversos municípios e surge a partir de reuniões e encontros entre simpatizantes interessados em ampliar os conhecimentos sobre o tema. A Amevate surgiu da necessidade do atendimento de pessoas que tinham diversas caixinhas em casa, a sede de aprender em função de reunir as pessoas, de fazer palestras, reuniões para conseguirem manejar esse bichinho tão sensível, tão frágil e tão importante para a natureza. O Estatuto da Associação conta com 21 objetivos. Entre eles estão divulgar técnicas corretas de manejo, promover o intercâmbio de conhecimentos, realizar cursos, colaborar com a natureza e, na medida do possível, gerar alguma renda para as famílias participantes. Principalmente essa questão de preservação das abelhas nativas, dessas espécies que algumas estão até em risco de extinção, em função do desmatamento, muitas enxames foram destruídas. Então a Associação tem esse papel de preservação, tendo seus enxames nas caixas, esses enxames vão liberando outros enxames para a natureza, visando aumentar a população dessas abelhas e preservá-las. Hoje a natureza está bem comprometida, a questão de desmatamento, como eu já falei, também a questão de pequenas áreas de mata remanescente e as árvores mais antigas, onde tem ocos melhores para elas se instalarem, também estão reduzidas, foram retiradas para fornecimento de madeira para o ser humano. Outro objetivo da Amevat será o de trabalhar pela desburocratização das legislações vigentes. A iniciativa visa a normatizar a atividade da meliponicultura no Estado. A legalização da biodiversidade quanto aos meliponinhos é uma luta nossa. Desde a constituição da Associação, mais nós estamos preocupados com a legalização do que com, propriamente dito, a Associação. Estamos esperançosos de que facilite um pouco a meliponicultura em função de que a gente não prende o bichinho da natureza. Nós estamos interessados puramente em dar uma moradia melhor, uma segurança melhor. Uma vez que a gente colhe um enxame na natureza, ele dificilmente morre ou termina ou se vai dentro da colmeia. É um sinal de que a gente está colaborando com a natureza. Entre os integrantes da Associação, o discurso a respeito da importância da preservação das abelhas sem ferrão para a natureza é um dos que mais ecoa. As abelhas sem ferrão, elas existem desde a primeira planta, da primeira planta que surgiu na natureza, Deus botou junto alguém que ajudasse ela a se perpetuar, a se reproduzir. Então as abelhas sem ferrão, elas foram, desde as primeiras árvores, elas surgiram, elas fazem a reprodução, ajudam na reprodução das plantas, levando a parte masculina até a parte feminina. Então desde lá elas existem e se as espécies que hoje existem de árvores e plantas continuam porque as abelhas ajudaram elas a trazer até o dia de hoje. No filme B-Movie, A História de uma Abelha, animação da DreamWorks lançada em 2007, uma abelha processa a humanidade ao perceber que todo o mel produzido pelas abelhas é retirado de suas colmeias indiscriminadamente. Com a conquista na justiça, as abelhas ganham o direito de permanecer com todo o mel produzido. O resultado do excesso de comida nas colmeias é a paralisação da produção, o que instaura um caos nos ecossistemas que passam a não contar mais com a polinização. Definhando, deixando de produzir flores e frutos, talvez não estivesse tão distante assim se as abelhas deixassem de existir, por exemplo. A polinização é fundamental. O bichinho tão frágil, tão pequenininho, ele é responsável por 70% da polinização da natureza. Sem ele, nós em poucos anos teríamos, quem sabe, tudo em deserto, tudo em regresso, tudo morrendo. É absolutamente necessário. Um dos apaixonados pela meliponicultura é o aposentado Unírio Gabi, de Arroio do Meio. Dono de uma propriedade em Lajeado, Gabi possui quase 50 caixas de abelhas, paixão que iniciou há cerca de cinco anos. Em 2009, com o falecimento do meu pai, eu herdei uma caixinha que ele tinha uns 20 anos pendurado no galpão. E um colega meu, pastor lá da Vestfália, ele me trouxe uma caixinha de caxilhos e me ajudou a transferir esse enxame para aquela caixa. Isso despertou uma curiosidade muito grande em mim e eu comecei a pesquisar, a observar a caixa e foi, foi, foi. Hoje em dia, eu tenho alguns enxames a mais. Gabi explica que o local funciona como uma espécie de estação experimental. Além de cultivar as abelhas e produzir mel, o aposentado mantém anotações sobre as colmeias e também elabora as armadilhas, que possibilitarão o crescimento dos enxames. O trabalho com abelhas é encarado por Gabi como um saudável passatempo, que pode ser adotado por qualquer pessoa. Para começar com abelha sem ferrão, tem que ser um amante da natureza. o que eu sou por excelência. E tem que realmente admirar as coisas e ter isso como hobby. Para mim, viajar e abelhas são grandes hobbies que eu tenho. Ele em si, o apicultor, o meliponicultor, que é o criador de abelhas sem ferrão, ele já tem uma característica um pouco diferente. Ele tem uma visão diferente de vida. e eu gosto de usar muito essa expressão, ele pensa a natureza diferente. Então, ele tem que ter gosto pela natureza. Ele não pode ser aquela carícia mais de tentar destruir, de lucro acima de qualquer coisa. A abelha sem ferrão, ela é um inseto dócil, frágil, e a pessoa que se dedica a ela tem que ter amor, tem que ter uma visão ambiental, tem que ter carinho. Não é uma coisa que tu faz com bruteza. Então, essas pessoas que criam essa abelha, elas têm uma visão de universo, de ambiente, muito diferente do que outros que existem, que não têm pena. Talvez, em destruir, para plantar um pouco mais, destruir o enxame de abelha. Se me derrubar uma árvore, não tem um enxame dentro e tocar fogo nela, as pessoas que hoje criam, elas têm que ter uma visão ambiental de proteção da natureza. De acordo com estatísticas da Amevate, são mais de mil criadores de abelhas nativas sem ferrão somente no Vale do Taquari. A expectativa, portanto, é de que o número de associados aumente nos próximos meses. Produtores interessados em entrar na associação, quais seriam os caminhos, ou mesmo para iniciarem uma produção de abelhas sem ferrão? Participar das nossas reuniões e simplesmente se inscrever. E aí nós programamos para essas pessoas terem um progresso maior do que os primeiros, porque muito nós estamos aprendendo juntamente com as abelhinhas. e aí a gente promove cursos dentro da associação para um determinado número que se inscreverem. E está aberto. A associação é do Vale do Alto Taquari, mas nós não temos limite, enquanto nós formos a única associação, nós não temos limite de área para se inscrever como sócio. E estamos com as portas abertas e interessados em receber o maior número possível. e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.